Senhoras e senhores, bem-vindos, muito bem-vindos A mais uma edição de... Do... Hélio... De Titãs... Dota 2, Jesus Liria, Peleja, Desvaldo Me chamam pra duelar, por um período deslize Não pode ser WP, vai ser um GGiz Derroco rapidinho, dou até um Tower Dive Reposentos como Rap, minhas rimas tão de Divine Contra mim, você não passa no teste Você não é bom, você é o novo Minecraft Preferem essa merda, tenho pena de vocês Só dois tipos jogam isso, retardados e case Tá falando muita merda, espera um segundo Eu sou o jogo mais jogado do mundo Se for pra humilhar um lixo, eu não deixo pra depois Gol contra a bosta, dói O rap é superior, isso é realidade A gente vai me ao cacete, minhas rimas tão de trindade Você sabe que perdeu, então nem começa quando você for como eu A gente conversa Você como você, não acredito nisso Me rebajar a esse tipo de lixo Os heróis são de graça porque eu sou verdadeiro Tudo no seu jogo se resume a dinheiro Me chamando de bosta, mas fala a real Você paga tanto pau que seu jogo é igual A minha história vai espalhar como um fogo Contra LoL, eu não jogo contra LoL, eu escondo Eu não sou verdadeiro, olha pra você Eu não obrigo ninguém, comprar RP Eu sou uma cópia, mas sabe o que é pior? A cópia é mil vezes melhor Lentamente meu império Eu conquisto Lugares para ir Eu para ser visto Você foi humilhado Então chora quietinho Fala pra geral Que você foi consoladinho Senhoras e senhores Bem-vindos Muito bem-vindos A mais uma edição de Do Helio De Titãs Dota dois exércitos nele Apenas e desvara Me chamar pra duelar É cometer um deslize Não vai ser WP Vai ser um GGIS De derroto rapidinho Dou até um tower dive Represento no rap Minhas rimas tão de Divine Contra mim Você não passa no teste Você não é bom Você é o novo Minecraft Preferem essa merda Tô nem pena de vocês Só dois tipos jogam isso Retardados e crês Tô falando muita merda Espera um segundo Eu sou o jogo mais jogado do mundo Isso é pra humilhar um lixo Eu não deixo pra depois Mano Contra a bosta Adoro O rap é superior Isso é realidade Divine é o cacete Minhas rimas tão de trindade Você sabe que perdeu Então nem começa Quando você for como eu A gente conversa Não sei como você Não acredito nisso Me rebajar a esse tipo de lixo Meus heróis são de graça Porque eu sou verdadeiro Tudo no seu jogo se resume a dinheiro Me chamando de bosta Mas fala a real Você paga tanto pau Seu jogo é igual A minha história faz palhar Como me conto contra LOL Eu não jogo contra LOL Eu espanto Eu não sou verdadeiro Olha pra você Eu não me digo ninguém A compra RP Eu sou uma cópia Mas sabem que é pior A cópia é mil vezes melhor Lentamente meu império conquisto Lugares para ir Eu para ser visto Você foi humilhado Então chora quietinho Fala pra geral Que você foi soladinho Senhoras e senhores Bem-vindos Muito bem-vindos A mais uma edição de O Reno De Titãs Dota 2 A gente queria apanhar o tempo Me chamar pra duelar E cometer um desliz E não vai ser WP Vai ser um GGist De derroto rapidinho Ou até um Tower Dive Represento um Hap E é assim Mas tão de Divine Contra mim Você não passou no teste Você não é bom Você é o novo Mindcast Preferem essa merda Tenho pena de vocês Só dois tipos jogam isso Retardados e case Tá falando muita merda Espera um segundo Eu sou o jogo mais jogado do mundo Se for pra humilhar um lixo Eu não deixo pra depois LOL Contra bosta Meu Hap é superior Isso é realidade Divine é o cacete mesmo Mas tão de trindade Você sabe que perdeu Então nem começa Quando você for como eu A gente conversa Eu sou como você Não acredito nisso Me rebaixar A esse tipo de lixo Meus heróis são de graça Porque eu sou verdadeiro Tudo no seu jogo Se resume a dinheiro Me chamando de bosta Mas fala a real Você paga tanto pau Seu jogo é igual A minha história vai espalhar Correndo todo Contra LOL Eu não jogo com o LOL Eu estou Eu não sou verdadeiro Olha pra você Eu não obrigo ninguém Comprar RP Eu sou uma cópia Mas sabe o que é pior? A cópia é mil vezes melhor Lentamente meu império conquisto Um cariz para ir Eu para ser visto Você foi iluminado Então chora quietinho E fala pra geral Que você foi soladinho Senhoras e senhores Bem-vindos Muito bem-vindos A mais uma edição de... Eu souu do... Hoaaah